O Eloir é cadeirante. Para chegar ao trabalho, ele passa pelas calçadas da área central de Pato Branco todos os dias. Com a falta de acessibilidade, acaba encontrando dificuldades para se locomover. Hoje a área central tem muitas dificuldades, muitas rampas de acesso que não estão de acordo com as normas. A gente se encontra com muita dificuldade para ter, principalmente, acesso a lojas. As guias de rebaixamento não são adequadas conforme deveriam ser. Não só para o cadeirante, mas sim para pessoas idosas, carinho de bebê. Então, a acessibilidade em Pato Branco hoje, na área central, ainda é muito precária. Está melhorando, mas ainda há passos lentos. Demora ainda muito tempo para chegar a um ideal. A acessibilidade é um direito que garante a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente. Por isso, a Associação Iguais da Diferença promoveu na tarde desta quinta-feira uma caminhada para chamar a atenção para o problema. O percurso já foi realizado no ano passado. Na época, o objetivo da entidade era de que as obras que estavam iniciando fossem adaptadas, além de cobrar que as já existentes recebessem acessibilidade. A caminhada deste ano tem a finalidade de fiscalizar se as devidas alterações foram realizadas. A gente verificou que a acessibilidade em alguns lugares não existe. Para as pessoas que usam cadeiras de rodas não tem as rampas necessárias. Na via também as rampas também têm deficiência de a pessoa com cadeira de rodas estar andando. O comércio não tem acessibilidade em alguns comércios que têm escadarias. Então, o que a gente chama e conclama ao poder público é que olhe para que essas pessoas tenham acessibilidade. A vereadora Tânia Kaminski participou da caminhada. Para a presidente do Legislativo, a ação fez com que ela pudesse ver a necessidade de pessoas com deficiências no dia a dia. Eu acho que a gente nem tinha que estar buscando, lutando por acessibilidade. Tinha que ser uma coisa que já tinha que estar feita. Porque, assim, todos nós temos os mesmos direitos. Então, assim, foi muito importante participar, estar junto com eles, sim. E aí, estamos na luta, sempre lutando, cobrando. Se dependesse de nós, com certeza tudo seria diferente, né? Mas é triste porque você tem que estar aí lutando e cobrando uma situação que é de direito deles. E é um direito, eu acredito, de todos, né? E aí, vamos lá.